Olá, vai forçar. Tá, não é homem, tá lançar. Fica aqui dentro, aqui está com... Mano, eu resolvi a situação. É um descaso. É um descaso. A gente tem mais de dez. Olha, esse senhor ali, eu vou mandar para casa, nessa situação. Está de alta. Oi, deram alta a ele, nessa situação. Sim, eu não vou examinar a ele. Olha só.